O UFC fez de novo. Aquela velha manobra de usar veteranos, coroas, perto da porta de saída como plataforma de lançamento para jovens promissores e barra ou comerciais foi empregada duas vezes no UFC 296 do dia 16 de dezembro. Primeiro, o quarentão Stephen Thompson foi devidamente convencido a matar no peito o Shavka Trachmonov, o grande bicho papão da divisão até 77kg. Nesse caso, para o jovem de 28 anos, nem está valendo uma subida no ranking porque ele é o sexto e o Wonderboy o sétimo. Vale mesmo a experiência e o nome graúdo no cartel. Ganhar moral contra alguém que já disputou o cinturão duas vezes. Será o seu adversário mais famoso até hoje. O mesmo vale para o menino Perry Pimblett, fenômeno de popularidade na Inglaterra que foi casado com ninguém mais, ninguém menos do que o tio Tony Ferguson. A disparidade nas idades é praticamente a mesma da outra luta. O malvado tem os mesmos 22 anos do Rakmonov. Enquanto o Ferguson está com 39, apenas um ano mais jovem do que o Thompson. Mas também vamos combinar aqui. O processo de degradação do careca está mais suave. Ele tem menos quilometragem na máquina do que o bicho papão. O efeito desejado pela empresa, vocês sabem, é transferência de notoriedade pura e simples. Você promove o que está chegando com aquele que está saindo. Às vezes dá zebra, às vezes o leão mais velho mata o leão mais novo. Acontece, mas é bem minoria dos casos. O mais curioso pra mim foi a reação oposta do público em relação a dois casamentos com perfis muito parecidos. Ao mesmo tempo em que todo mundo amou o Rakmonov vs Thompson, porque da sequência é um cara com pinta de futuro campeão, a galera também odiou o Pimblett vs Ferguson. O primeiro casamento na história do UFC entre alguém vindo de 6 vitórias contra alguém vindo de 6 derrotas. E por quê? Porque o Pimblett, assim como todo atleta muito popular, tem muito fã, mas também tem muito hater. A personalidade do cara não desce na goela de muita gente. Muita gente reclama, e até com certa razão, que o rapaz é protegido pelo UFC. E o Ferguson, por mais desgastado que esteja, é uma entidade do MMA, um lutador folclórico, lendário até. Entre 2013 e 2019 foi um dos melhores, mais violentos, pesos leves que o esporte já viu. Seus adversários pareciam vítimas, figurantes em filmes de terror. Todos deixavam o octógono ensanguentados, banhados de sangue. E a gente não tá falando de Zé Mané, foi só a nata, caras que disputaram ou venceram os cinturões. Rafael dos Anjos, Pets, Donald Cerrone, Kevin Lee, Josh Thompson e companhia. Ainda existe aquela noção, aquela sensação de que o Ferguson foi brutalmente sacaneado pelo destino. Vocês lembram? Cinco lutas com o Habib caíram, e a luta com o McGregor nunca se materializou. Ele podia ter facilmente virado uma estrela infinitamente maior do que é. Podia ter sido campeão linear e faturado dezenas e milhões de dólares, como o Nate Diaz ou o próprio Habib. Tudo deu errado, um azar atrás do outro, até tropeçar em cabo de estúdio de televisão e romper os ligamentos do joelho três dias antes de disputar o cinturão rolou. Então a minha impressão clara é que o público mais hardcore simplesmente não quer ver o Ferguson coroa apanhando pro Petty Pimbley. Até porque se a gente parar pra pensar, se o Ferguson estivesse no auge, esse menino de Liverpool fatalmente deixaria o octógono todo ensanguentado. E pior, dá pra imaginar muito o Pimbley te aposentando o Ferguson, ou pelo menos definindo o fim da sua trajetória no UFC, né? Porque nem o BJ Penn duplo campeão resistiu a sete derrotas seguidas. Mas eu discordo dos que detestaram essa luta. Mesmo me considerando um fã do El Cucuy, do lutador, gostei do casamento. E vou explicar por quê. Sim, Pimbley será muito favorito. A essa altura do campeonato, somando o superpoder de um, que é a juventude, com o estado de erosão do outro, me pergunto, será que o Ferguson ainda segura o vigor, o jogo de quedas do inglês? É aquele negócio, né? O Bobby Green finalizou ele na última rodada. Foi a primeira finalização do cara em 11 anos, no terceiro round contra um Ferguson já entregue. Só que a bucha do Ferguson é infinitamente menor do que a bucha do Thompson. Pimbley e Rakmonov não são pares. A empresa quer destacar esses dois por motivos diferentes. Pimbley é um bom lutador, mas está na categoria comercial, consumo interno inglês, e não postulante ao título. Ele levou um atraso do Jared Gordon na última rodada, e depois disso ainda passou por cirurgia no tornozelo. Então, sabendo que o UFC usaria o Ferguson como escada de qualquer maneira, se tem algum jovem contra quem ele tem alguma chance, esse cara é o Perry Pimbley. Dá pra acreditar, tem jogo, as mãos do Ferguson são duras, e o background do cara é o wrestling. Coração também não falta. Pessoal, o Pimbley não converteu quedas contra o Jared Gordon, que ainda por cima é pequeno pro peso leve. Vai que a história se repete, eles fazem uma luta de kickboxing, e aquela combinação duvidosa de defesa aberta, um bando de overhand, e muita confiança no queixo dá ruim. Ferguson sendo o primeiro a bater o Perry Pimbley no UFC, ainda mais no card principal do último PPV do ano, faria alegria de 90% dos fãs hardcore. Então, entramos naquela velha máxima. O que é um peido pra quem tá cagado? O ideal, claro, é que pintasse um contemporâneo pro Ferguson, um Jim Miller, um Clay Guida. Mas ideal não existe, e não é assim que a banda toca no UFC. Não para alguém com tanta atenção quanto o Ferguson. Só acho que seria muito pior, mais cruel, se botassem o Ferguson pra levantar um Renato Moicano, um Grant Dawson, ou um Benoit Sandénis da vida. A doideira é que se ele comete o crime para o Barry e interrompe a série de seis derrotas, vai começar a acreditar na própria fantasia. Vocês sabem, cinco lutas e um cinturão. Mas esse é um risco que o UFC topou com o casamento, alongar a estadia do doidão. Como sempre, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam desse casamento-chave do UFC 296? Tony Ferguson versus Patty Pimbley. Deixa o seu dois centavos, seus dois centavos, no comentário aqui de baixo. Não deixa essa aba, não fecha essa aba, por favor, sem clicar na mãozinha positiva, no joinha. É a forma de você retribuir o trabalho do sexto round, que é assim que a gente gira no menu lateral do YouTube. E hoje, mais cedo, rolou o podcast do sexto round. Eu e Lucas Carrano analisamos os três últimos pay-per-views do ano. O UFC 294, 295 e 296. Olhamos as lutas e dissemos qual vai ser o melhor card do ano. Ficou bem legal o papo, você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.